Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E a Playstation Brasil acaba de disponibilizar o trailer de revelação de God of War Ragnarok Dublado, ou melhor, desculpem, localizado em PT-BR Mano, eu tô muito feliz, baixei aqui pra poder assistir com vocês, fazer um react Eu quero ver qual é que é, eu tô muito empolgado pra ver o Juarezão lá de novo Garoto, aê moleque! Vamos lá, vamos ver juntos Já deixa o seu like aqui se você gosta, se você tá empolgado e vem comigo Mano, acabei de soltar um vídeo agora no canal se eu soubesse, né? E não tem jeito de esperar esse aqui não, já saiu outro E espero a participação de vocês nos dois vídeos que saíram agora a pouco, beleza? Então bora lá, vamos ver qual é que é, mano O tempo tá acabando As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok Teremos guerra O meu destino não é ficar nesse bosque Eu preciso sair, descobrir quem eu sou, quem é Loki Eu não vou permitir que você lute contra os deuses Não quero lutar contra ninguém Só quero respostas E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez minha mãe quisesse isso Não sabemos o que sua mãe queria Ih Eu reconheço essa cara feia de longe Mudaram o milho? Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar E se a gente achasse alguém pra ajudar? O Tyr Antigo deus da guerra deste mundo Que está morto Bom, para um cara morto Ele tem chamado bastante atenção de Odin Se ele estiver por aí Temos que encontrá-lo Entrem Eita, o que em nome de Arsmida aconteceu com ele? A gente quer parar o Ragnarok Salvar pessoas E se o único caminho pra isso for a guerra? A guerra não é o único caminho Pensa menos como um pai e mais como um general Não Nossa, mano Não, não Não Do Ricardo ficou muito foda Volta, 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 volta Não é o único caminho Pensa menos como um pai e mais como um general Não Caraca Você parece uma pessoa calma e racional Você é uma pessoa calma e racional Puta que pariu Mano Vocês ouviram isso agora? É a voz do Thor falando Tá ligado? E eu conheço essa voz Vocês aqui do canal GamerLiuGames Conhecem Muito Essa voz Caralho, mano Que foda Ó Ouçam aí Mano, arrepinhou Você parece uma pessoa calma e racional Você é uma pessoa calma e racional Se vocês já descobriram quem é Ponham aqui no comentário Mano Em momentos de crise Não se desespere Aproveite Saiba tirar vantagem Tir Você vem conosco Nossa Mano Do céu Será suas respostas em breve Bom Algumas Perfeita Mano Mano É o único caminho Pensa menos como um pai e mais como um general Não Você parece uma pessoa calma e racional Você é uma pessoa calma e racional Coloquem Deixa eu baixar aqui Peraí, peraí Coloquem no comentário Quem vocês acham que é Nossa Que foda Mano Nossa Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Galera Este é o trailer do lado Localizado De God of War Ragnarok Tô no hype Ah Mano Estratosférico Pra jogar esse game Localizado Comentem aí o que vocês acharam Eu Tô Em Combustão Eu tô explosivo Que venha logo E parabéns Desde já A todos os envolvidos Tá lindo Tá lindo Tá lindo De morrer Galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários As suas considerações E vamos esperar Que o God of War Ragnarok Tá chegando E o hype Não cabe no coração Perdoa aí galera Eu dei uns gritos aqui Mas foi de emoção mesmo Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Valeu Tchau 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 Tchau